Eu começo por agradecer a vossa presença, começo por agradecer a vossa presença e este retorno ao FOTOVERSY. Ele está mais uma vez a começar depois de um período de férias, um período de desprogramação, porque não havia nada previsto, na altura em que nada aconteceu. Mas gostaria muito sinceramente de agradecer a vinda diretamente da Guarda para o litoral, para a Vila de Conde, e já agora sejam bem recebidas em Vila de Conde, é sempre um prazer. Gostaria muito sinceramente e muito diretamente de agradecer à doutora Amélia Fernandes, que é vice-presidente da Câmara da Guarda, e à doutora Alexandre Isidro, que é responsável pelos Centros de Estudos Ibéricos. Obrigado, espero que não seja a primeira vez em Vila de Conde. Então vai ficar definitivamente vacinada. Quanto à doutora Alexandra, eu e ela, no que diz respeito ao FOTOVC e aos Centros de Estudos Ibéricos, já temos uma relação quase intimista. Este é o nosso grande namoro, é a nossa sexta exposição de articulação entre as duas entidades. É um namoro que espero que se vá mantendo, porque tem tido aos bons um bom resultado. E está aqui, mais uma vez, um périplo de excelente fotografia, do qual o Centro de Estudos Ibéricos é o responsável. Antes de passar a palavra às pessoas que seguem, eu gostaria de dar agora, eu já o disse uma vez, inclusive numa conversa, numa conferência na Guarda, a Guarda é tida normalmente com uma cidade que tem cinco Fs. A Guarda é tida com a cidade forte, farta, fria, fiel e formosa. Falta o sexto F, que é o F de FOTOGRAFIA. Em tal, mais uma vez, a vossa provença e, mais uma vez, também, mais uma vez, a relação de trabalho e de complicidade com os Centros de Estudos Ibéricos. Muito obrigado. É um gosto estar aqui com vocês. É um gosto, efetivamente, estar aqui a apresentar este ano. Este belo, fotografias transfronteiristas, que ultrapassam as fronteiras de Portugal, que são imensas as escolhas que estão. E é um gosto, porque o Centro de Estudos Ibéricos, com o que saiba, que é uma ligação, que é a Embracaba Fisca do Arba, a Universidade de Fibra, a Universidade de Salamanca e o Instituto de Líder de Portuguai. A parceria que surgiu há muitos anos com o nosso mentor principal da cidade, a Guarda, que é a Guarda do Vêncio. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Centro de Iniciência e ao FOTOGRAFIA. Por estas iniciativas em torno da Secretaria, que tem a realizar já há vários anos. E, de facto, que surgiu há seis anos, então, esta possibilidade, desta parceria, de nós fazermos aqui a mostra dos projetos amplos a apresentar-se das Ibéricos, que é uma grande solidariedade da Universidade de São Paulo. Este ciclo que pode vencer tem, também, esse alcance que é, acontecendo em equipamentos que ocorrem, semanalmente, diversas atividades. Acho que nem creio que isso vai acontecer, porque depois tem a noção de quantas atividades acontecem no auditório principal, do teatro principal, da literatura principal. É muito público que se depara com estas fotografias e com estas exposições. Isto não obstante, se calhar, ser um momento de começar a pensar em relação a um espaço dedicado à fotografia. O que é que o Brasil saia, que é o Brasil? Obrigado.